Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela Mello e hoje eu vou mostrar alguns aplicativos que vão te ajudar muito na rotina. Então gente, hoje eu separei três aplicativos pra mostrar pra vocês. O primeiro que eu separei é o Tiki Tiki. Ele é como se fosse uma checklist. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu amo uma planilha, um cronograma. Eu amo esses aplicativos, essas coisas pra poder me organizar melhor. O Tiki Tiki então é justamente pra eu saber o que eu tenho que fazer durante o dia. Não precisa ser só do dia atual, eu posso colocar dos outros dias também, tá vendo? Pode colocar dos outros meses e por aí vai. Por exemplo, amanhã eu tenho que pagar o residencial e já coloquei aqui. Então hoje, por exemplo, eu tinha que estudar matemática e processo penal e gravar vídeo. Estudar já fiz e gravar, estou fazendo nesse exato momento. Então eu já vou marcar aqui o estudar. Caso você queira colocar uma nova tarefa, você vem nesse maisinho. Coloca a sua tarefa, né? Coloca a marca médico. E você vem nessa bandeirinha bem aqui. Aí você pode colocar se é uma alta prioridade, média prioridade ou baixa prioridade. Vou colocar média. E aí o quadradinho vai ficar da cor da prioridade, tá vendo? Esse vermelho, esse amarelo. E aí você também pode customizar a aparência. Eu coloquei rosinha, você pode colocar a cor que você quiser. E aqui é da forma paga. Pode colocar o ícone do aplicativo também, você que deseja. A maioria é pago também. E você pode colocar principalmente o alarme diário. Eu gosto de colocar em dois horários. Às nove para lembrar de fazer a tarefa. E às vinte e um para lembrar se realmente eu fiz aquela tarefa. E é isso. E aí você vai colocando as tarefas que você tem que fazer... Opa! Meu Siri! E é isso. Você vai colocando as tarefas que você tem que fazer durante o dia. E é bem legal, gente. Eu gosto bastante. O próximo aplicativo é o Notion. Eu gosto de usar ele mais para trabalho, mas você pode colocar o que você quiser. Ele lembra um pouco... Não que ele lembre, mas ele tem a mesma função do Trello. Antigamente eu usava muito Trello, mas hoje eu estou usando mais o Notion mesmo. Como eu falei para vocês, eu uso para a parte de trabalho. Eu coloco aqui do YouTube as ideias de vídeo. E eu gosto de usar calendário, que eu acho que fica melhor para mim. Porque eu posto tanto na terça-feira como na quinta-feira. Essas bolinhas aqui é porque eu já coloquei as ideias de vídeo. Eu não vou abrir, né, gente? Porque senão vai perder a graça. Mas eu gosto de usar bastante o calendário para essa funcionalidade do YouTube. Porém, você pode colocar como lista, pode colocar link, pode colocar imagem. Pode colocar o que você quiser. Eu coloco também metas de 2022 e uma planilha que eu estou finalizando. Que também é surpresa para vocês. Que não dá para mostrar agora. E o meu aplicativo preferido do mês, acho que do ano, né? Que a gente ainda está iniciando esse ano, mas ele é maravilhoso. Ele está bem famosinho por aí, muita gente está usando. Que é o Habit. Eu coloco ele tudo que eu tenho que fazer durante todos os dias, tá vendo? Esses eu já fiz. Ler a Bíblia, tomar água com limão e própolis, acordar cedo. Ler livro. E esses aqui eu ainda não fiz. Isso daí eu já fiz, no mínimo 4 horas. E é só deslizar. E aqui você pode colocar alguma anotação, alguma observação. Aí vai de vocês. Esse, por exemplo, zerar notificação, comer bem e skincare, só é de noite. Então, só na parte da noite que eu vou colocar esse. Academia depois eu vou. E meditação, gente, é uma das metas que eu não consigo fazer até hoje. Eu acho que ainda não fiz nem uma vez, mas é isso. E ele fica aqui, ó. 1.1, porque hoje é segunda-feira. E ele vai contando assim durante a semana. Aí caso você queira fazer o seu hábito, você vem nesse maisinho. E você pode colocar. É tudo em inglês, tá gente? Mas eu prefiro customizar. Gosto de fazer o meu mesmo. Aí você vem no maisinho e coloca o nome do hábito que você quer fazer. Por exemplo, correr. Aí você vem no que você gosta e coloquei esse bichinho aqui. Você pode colocar tanto o ícone como o emoji. Eu gosto mais do ícone que eu acho que fica mais diferentão. E aí aqui você pode escolher a cor do seu hábito. Coloca, sei lá, esse. E aqui você pode colocar se é diário, se é semanal ou se é mensal. E pode colocar também um alerta pra lembrar se você fez aquele hábito durante o seu dia. E aí é só vir next e pronto. E é isso, gente. Eu amo, amo, amo esse aplicativo. E eu gosto de deixar ele bem aqui, ó. Pra ficar mais fácil pra ver se eu fiz ou não nos meus hábitos. Aí caso você queira colocar, é só pressionar no iPhone, gente. Eu não sei se no Android é a mesma coisa. Mas vem no maisinho e aí aparece o que você quer colocar. Tá vendo? Tem tudinho. E aqui, gente, é meu quadro de visualização que eu gosto de colocar aqui pra lembrar das metas durante o ano. E também uma outra coisa muito legal que eu gosto de fazer, que é do iPhone, que eu também não sei se tem no Android. É colocar essa parte de foco, tá vendo? Eu venho em foco. E você pode colocar quando você estiver estudando, quando você estiver trabalhando. Eu gosto de colocar esse, foque em você. Que é principalmente quando eu tô fazendo aqueles hábitos que eu mostrei pra vocês no aplicativo Habit. Então eu coloco por uma hora. E aí fica esse coraçãozinho aqui em cima, tá vendo? Que aí ninguém vai me perturbar. Só aquelas pessoas que eu deixo, né? Que eu coloquei lá que pode mandar notificação. E os aplicativos também que eu liberei pra ter notificação. Mas eu gosto muito de colocar ele quando eu tô realmente fazendo as coisas que eu quero fazer. Focar literalmente em mim, como eu coloquei no meu personalizado, tá vendo? Aí caso não dure tudo isso uma hora, é só eu vir tirar e pronto. E é isso, gente.